Olá, eu sou a Fernanda Svebo Coifman, designer de interiores, e gostaria de mostrar para vocês um projeto que eu idealizei junto com a minha sócia, com a Maria Fernanda Correia. Se trata de um apartamento em São Paulo, de 80 metros quadrados. Nesse apartamento mora um casal e duas crianças. Os clientes nos pediram para que o apartamento tivesse o maior número possível de armários, e foi isso que a gente fez. Eu gostaria que vocês vissem, vocês vão gostar. Bom, primeiramente, só para vocês entenderem um pouco da planta do apartamento, aqui era um quarto, a gente derrubou a parede do quarto e abriu para a sala. Isso possibilitou que a gente tivesse um ambiente a mais que o home theater. Esse móvel tem dupla função, ele serve tanto como um móvel para home theater, como para guardar os copos. Então a gente criou prateleiras, e aqui as gavetas, elas guardam os apetrechos do bar. Além disso, a gente pensou numa forma estética de camuflar o frigobar, que é de bastante uso da família. Então a gente confeccionou essa porta ripada, com ventilação, para que não atrapalhe o funcionamento do frigobar. Essa peça foi toda feita em gofrato branco, que é uma pintura. E as prateleiras têm iluminação por trás para criar um efeito acolhedor na hora que as luzes da sala são apagadas e essas luzes ficam acesas. Aqui a gente tem um roupeiro. A gente aproveitou esse canto da sala. E aqui do outro lado da sala, nós projetamos esse móvel. Nas prateleiras, a gente trabalhou também com iluminação, que juntamente com o home theater, cria um clima super especial na sala. E aqui é o quarto dos meninos. A gente quis acomodar os meninos de forma que eles tivessem um quarto agradável, que possibilitasse eles receberem amigos e fazerem as lições de casa. Neste imóvel, foram acomodados os videogames, que é uma paixão das crianças. Essa cama foi toda projetada, sob medida para o espaço. E na cabeceira dessa cama, a gente trabalhou com um suporte para as crianças colocarem os livros e revistas que eles mais gostam. Do outro lado do quarto, a parede foi aproveitada toda com armários. É um armário em L, que possibilita bastante espaço para guardarem os brinquedos e as roupas. Tudo em golfrato branco também. E o piso em fórmica branca, especial para piso. E finalmente, aqui no quarto do casal, eu queria mostrar para vocês o que a gente fez. Nossa intenção era criar o maior número de armários possível. Portanto, a gente precisava de um espaço maior de circulação. Tiramos a porta convencional do banheiro e fizemos essa porta de correr. Além disso, a gente tirou partido do espelho para ampliar o ambiente. Então, esse lado do quarto, os armários são todos revestidos de espelho. E do outro lado do quarto, utilizamos mais uma vez o gofrato branco, que foi usado na casa inteira. E fizemos um desenho com os puxadores embutidos. Vocês acabaram de ver um dos nossos projetos. Espero que vocês tenham gostado. E até a próxima. Tchau!